Fala rapaziada, vou mostrar pra vocês o porquê que eu mudei aí minha sense, né, tô usando aí 960 de DPI Mano, pra deixar essa move insanamente insano, porque com 960 de DPI, o mínimo que você arrasta o dedo na tela ali Mano, já vira muito a direção do personagem, isso é perfeito pra você quebrar a padrão do seu adversário Tipo assim, aí eu tô demonstrando aí que eu estivesse em cima do cara, tá entendendo? Não, isso aí ficou meio estranho, mas... Não, peraí, peraí, ficou muito estranho isso aí Mas você percebe que dá pra mudar de direção muito rápido E aí você pude ver aí que eu puxei uns capas de 2X e aí eu tô provando aí que não é cheat, beleza rapaziada? Aí não tem nada de cheat aqui Porém, você tem que treinar bastante pra pegar ali os macetes aí de puxar a capa na 2X Assim, tem só um, dá um teco assim, sabe? Tipo assim, você deslizar o botão antes e abrir a mira Tá entendendo? Quando é... Pra se você puxar a sua capa Faça o... Antes do... Das balas irem pra cima do adversário, né? Você faz esse movimento de deslizar o botão antes, beleza? Pega essa dica aí, ó O botão de... Antes de fazer essa animação assim do boneco atirar, sabe? Você desliza o botão antes, sabe? No tempo certo Você tem que treinar e pegar esse tempo certo ali E é... E é isso, rapaziada Sabe? Quem acompanha aí o canal Sabe que eu passo várias dicas aqui De como você vai fazer para puxar a sua capa no Free Fire É sim possível puxar a sua capa Porém, você tem que investir na sua movimentação Porque pra quebrar a padrão do seu adversário, né? E como a gente é mobile, por exemplo Eu sou mobile dois dedos Nós somos mobile, né? Eu sou um emulador Pra nós ter uma movimentação insana Rápida Mudar de direção muito rápido Mano, você tem que aumentar a DPI do seu aparelho, né? Se você não sabe como aumentar a DPI do seu aparelho Eu vou gravar um vídeo aí Mostrando como alterar essa DPI Apesar de ter muitas informações aí na internet Tipo, eu tô usando agora 960 de DPI E a sensibilidade do pontinho vermelho no 6 E o botão de atirar, se eu não me engano Está 90, 90, 80, 81 O tamanho do botão que eu tô usando Porque puxa muito capa Se você quer mais dicas de como configurar seu celular Pra puxar mais capa Mano, já se inscreve e deixa o like aí Pra ajudar o homem, tá ligado? É nóis, rapaziada Tamo junto Tem sempre conteúdo aqui Vou postar mais vídeos falando disso aí É nóis, rapaziada Tamo junto Tchau